Mãe de Kaique Brito faz homenagem ao ator em seu aniversário e cita a frase de alemão. Ator completou 35 anos nesta sexta 6. Kaique Brito ganhou uma homenagem de sua mãe nas redes sociais. Nesta sexta 6. O ator completou 35 anos e recebeu o carinho de Sandra Brito. Que postou uma foto do filho junto com felicitações no Instagram. Te amo incondicionalmente. Escreveu ela na legenda da publicação. Obrigada, meu Deus. Estamos juntos e misturados. Frase do alemão. Gratidão pelas nossas vidas. Vivo Kaique. Te amo incondicionalmente. Escreveu ela na legenda da publicação. Já na sessão de comentários. Seus seguidores também deixaram suas mensagens. Parabéns, Kai. Viva muito essa nova oportunidade de vida. Escreveu uma. 3.5 de muitas felicidades. E que Deus te conceda muitos anos de vida e saúde. Desejou outra. Todo amor e força para vocês. Vale lembrar que Kaique teve alta após 27 dias internado para se recuperar do atropelamento que sofreu. E seguirá com a reabilitação em casa. Relembre o caso. Caique Brito foi atropelado no início da madrugada do dia 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa. Na altura do posto 6 da Praia da Barra da Tijuca. Na zona oeste da cidade. O ator estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria. Quando resolveu sair em direção ao carro do apresentador. Que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta. Ele foi atropelado por Dionis da Silva. Os procedimentos foram realizados com sucesso. Caíque foi internado em estado grave. Com politraumatismos. No centro de terapia intensiva. CTI. No hospital Copa Dor. Em Copacabana. Permaneceu na UTI sedado. Em ventilação mecânica. No dia 4 de setembro. Se submeteu a cirurgias para fixar uma fratura na pelve. E no membro superior direito. Os procedimentos foram realizados com sucesso. Com os apartamentos foram realizados com sucesso. se esqueci o mantenimento do centro. E aquilo é anteriormente que estacionado. Prefeito. O que é isso?